Salve galera, Bodão aqui na área! Trazendo pra vocês o quinto vídeo aí da nossa segue... Da nossa segue... Da nossa saga aí em Strangers... Strangers Revengers A Vingança do Destruidor Versão Brasileira Gota Mágica, São Paulo Era Rio de Janeiro Beleza galera, se você não é nosso inscrito, por favor, rebenta aí o botão de inscrever-se Badala o sininho pra receber todas as notificações E aperta logo esse joinha pra deixar aquela força marota aí pro canal Eu vejo um sonho galera, ser youtuber e vocês são parte desse sonho Me ajudem aí e a gente vai fazer um canal da hora, cada vez melhor, cada vez com mais qualidade Tamo trazendo aí o quinto episódio da série do... A Vingança do Destruidor com o Mestre Splinter Então se liga aí que o negócio tá frenético Beijo do Bodão E bora! Beleza galera, tamo aqui de volta Shredder's Revenge Acabamos aí a tela 10 Acabamos de destruir a tartaruga E encontramos as pernas aí do Crank Agora dá pra montar o Crank O Destruidor pode montar o Crank Hummm, o Destruidor tá putinho Vamos lá Pra onde a gente vai agora? A gente vai de trem Até a 11 agora Essa mecânica de mapa foi muito bem utilizada do... 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 Tartaruga Ninja, acho que é o 2 ou o 3 Só que lá era livre, tá ligado? Aqui não, aqui você, tipo, vai obrigatoriamente pra um lado, tá ligado? Obrigatoriamente não Mas... Os seus movimentos são limitados, tá ligado? Olha Que isso? Vai entender o que que tá acontecendo aqui Nossa, tomei Detalhe que toda vez que tem alguma coisa nova, eu me embanando de começo, né? Beleza Nossa, o que que vem agora? Pulou? Ah, mano, aí é sacanagem, hein? Isso vai me dar uma enorme emoção Ainda tem que tomar cuidado, mano Beleza Os verdes são mais fáceis do que os vermelhos Cheguei, 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 cheguei E não é que chegaram mesmo? Tá, mano, eu vou perder uma vida aqui de bobeira Pizza 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 Caralho I need to focus my mind This is muscle Já era Essa mecânica de especial, mano Meu especial, ele não fica muito tempo vazio É, mas, né? Não pode baixar a guarda nem um instante aqui Tá ficando frenético o bagulho aqui, mano Tava um passeio no parque, agora tá difícil Você precisa de praticar Tem que usar especial mesmo E vacalhar com a jogatina aqui do computador Porque não tá dando não, mano Esses caras aqui, se eu subo, ele me chifra, mano É, não ia dar pra fazer Não ia dar pra ficar fazendo a mesma manha Sempre, né? Eu preciso focar na minha mente Olha lá, tá vendo, ó Ela é safada, mano Mas a pizza tá aqui Ah, pizza time E aí, ó o chefe agora, hein? É o dinossaurão agora, hein? Mas pra que ele tem protetores nos chifres? É, dá pra quejar uns boas aí, né? Ou zergar, como falou no meu amigo Wesley Eu sei que é uma palavra só Kawabanga E bora Pô, de novo? É o Michelin O Michelin é o alívio cômico da história, mano Derrote o Império Triceton Beleza, mais uma conquistinha Bora Quem vem agora? Episódio 12 E pretty laboratório É o primeiro boss Ih, já deu ruim Deixa eu dar um stop aqui Porque eu acho Legal Legal, consegui dar o pause aqui Oh, é o melhor E esse aqui? Nossa! A eletricidade está acabando ali com os carinhas. Não estou tendo que fazer grandes esforços aqui. Beleza. Caramba. Grosseria. Boa. Está frenético o negócio aqui. Parece que nós estamos dentro do Tecnodrome, mano. O que é isso? Ah, claro. Verdade. Nossa, claro. Verdade. Sai, mano. Beleza. As armadilhas aqui estão dando mais conta dos bichos que eu se bobear. Olha lá. Olha lá. Eles não conseguem, ó. Agora que o cara vai começar a conseguir subir ali, ó. Beleza. E agora? As sondas espaciais lá. E agora? Beleza! Pizza time! Um guarda sendo colorido lá atrás. Tem vários negócios muito legais aqui. Esses robôzinhos são chatos, hein, mano? O bicho tem uma vida grande da pomba, mano. Beleza! E aí? Ai, droga. É? Essa pizza de poder infinito aí é muito roubada, velho. Ah, quebrou meu combo, mano. Sai, caralho! Agora a gente vai ficar naquela luta, né? Quem pega quem? Nossa, que ignorância, velho. Agora eu tô ferrado. Tá, foi uma vida. Ah, que legal, né? Já começa morrendo aí, já. Tá, até agora o pior bicho são essas sondas. Mas é o que dá mais pra combate. Ó o Baxter. Top Man, Mutant Mad. Fly Lenist. E ele tá com a arma dele de empurrão. É, mas com essa voadora, cara... Dá pra zergar tranquilamente. Nossa! Que isso! Menino! Beleza, agora eu peço a filha, pego a pizza. Termino de matar o Baxter. Passo. Easy peasy. Easy peasy. Boa, Mestre Splinter. Episódio 12 concluído. Cal a panha! E bora pro próximo. E você já sabe. Se você é nosso inscrito, já deixa aí o botão de inscrever-se. Aperta ele ali pra se tornar meu inscrito. Já deixa aí o seu joinha e balança o sininho pra receber todas as notificações. Mas se os sinos não dobrarem, tá na descrição, tem todas as nossas redes sociais aí. Facebook, Instagram e Discord pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Lives, vídeos, arte, tudo que eu tô fazendo. Então se liga aí que é muito legal o meu trabalho. Muito obrigado a todos. Beijo aí do bodão. Não pro bodão, do bodão. Já tô embolando tudo. E até a próxima. E até a próxima. E aí